Comitês permanentes de gestão vão monitorar e analisar o setor pesqueiro brasileiro. São 12 comitês que vão contar com cerca de 12 milhões de reais para ajudar no desenvolvimento sustentável do setor no país. Léo cria tilápias nesses tanques na área rural de Planaltina, a cerca de 45 quilômetros do centro de Brasília. Por ano, ele produz cerca de 70 toneladas e vende os peixes na central de abastecimento do Distrito Federal. O produtor vê com otimismo a criação de espaços para discutir o setor pesqueiro no país. Se a Câmara representa um progresso e é uma coisa indispensável, eu não tenho dúvidas. O Brasil tem hoje mais de um milhão de pescadores que contribuem para a produção de 765 mil toneladas de pescado por ano. Para aperfeiçoar a estrutura e organização do setor, foram criados nesta terça-feira 12 comitês permanentes de gestão. Agora, nos comitês permanentes de gestão, governo, sociedade civil e pescadores vão discutir e fazer acordos sobre as práticas de manejo mais adequadas para preservar os estoques de peixes, garantindo os empregos no setor e fazendo da pesca uma atividade sustentável. A gestão pesqueira brasileira se adequa ao que as grandes potências do mundo fazem, que é uma gestão sustentável, em que se baseiam a partir de dados científicos, de conhecimento acadêmico, de estatística pesqueira e, acima de tudo, do aprofundamento das discussões de forma democrática com a participação do governo e com a participação da sociedade civil para as deliberações. Metade dos comitês vão tratar da costa marítima, a outra metade da parte continental. Eles vão receber 12 milhões de reais em investimentos para realizar pesquisas e análises. Um dos instrumentos que vão ser utilizados na análise são as anotações dos observadores de bordo, que coletam dados sobre o que cada barco de pesca está capturando. Outra frente de trabalho é a avaliação dos estoques pesqueiros e o cumprimento do defeso, o período em que a pesca é proibida ou controlada para proteger a reprodução das espécies. Cada comitê vai contar com subcomitês de avaliação e subcomitês científicos, formados por pesquisadores. O uso dessa riqueza e a preservação dessa riqueza exige de nós ciência, pesquisa e técnicas avançadas. Colocá-las à disposição do nosso povo, usá-las para elevar o padrão de vida da nossa população. A necessária aliança que precisa existir num país mega diverso como o Brasil, o maior do mundo, a aliança entre proteger e produzir, produzir e proteger e o fazê-lo com inclusão social.